A Número Regimental declara aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da segunda sessão legislativa ordinária da Vigilidade da Legislatura. Presidentes, solicitos deputados e deputados que façam o registro biométrico e terminam observando a presença, se for confirmada. A presidência nos tem do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se discuta apreciar. A matéria é constante na pauta, receber, discutir e votar por posições da comissão. Faço a primeira fase da hora do dia e acompanho a discussão e votação de parecer sobre posições sujeito a apreciação do plenário. Projeto de lei 875-2023, que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissionais para o exercício e funções de magistério da administração pública direta, autárquico e fundacional do Poder Executivo e da outras providências. Autor, governador Romeu Zemaneto, relator e deputado Roberto Andrade. Suspendo a reunião por dois minutos para atendimento. Estão reabertos os trabalhos. O projeto 875 eu vou distribuir em avulso o parecer. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.